Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Queria falar com vocês, primeiro porque eu estou muito feliz aqui no Cruzeiro. Queria falar primeiro com vocês, os sócios, que eu renovei o contrato até 2023. Fico muito feliz de seguir com vocês. E queria convidar vocês também a renovar seu contrato. Estar todos juntos por muito tempo e buscando o melhor para o Cruzeiro, que é o mais importante. Era isso. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Vocês são os primeiros que sabem isso. E era importante para mim, primeiro que eu sejam vocês, para depois que se enterem toda a galera. E estaremos todos juntos neste momento tão importante para o Cruzeiro. Maravilha. Nós fomos muito felizes e honrados. Nós fomos muito felizes e bastante honrados. Obrigado, eu também. E aí vamos todos juntos. Vamos por este ascenso, que é o mais importante para nós. Sim? Assim saímos daqui. Maravilha. A primeira etapa é o acesso. Vem coisas grandes na frente ainda. Isso é o mais importante. Primeiro, o primeiro passo agora. Então, eu mando um abraço grande para vocês e muito obrigado. Obrigado. Só de agradecer. Obrigado. Boa sorte amanhã. Muito obrigado. Um abraço. Eu agradeço vocês. Estamos muito felizes. Estamos muito felizes. Como eu falei, vim ao Cruzeiro por um objetivo muito claro, que é o ascenso. Então, estamos no caminho certo. Estamos contentos. Sabemos que vai ser difícil. É um ano que fica muito longo. Mas estamos tranquilos que está o caminho certo. Estamos trabalhando muito para isso. Nós estamos muito felizes de ficar no Cruzeiro. E nada, a Comissão Técnica e eu estamos agradecidos por tudo. E vamos para o objetivo, que é o mais importante para nós. Agora a torcida pode parar de falar mal de você na internet, né? Já poderia parar de falar um pouco mal, né? Mas o que eu falo, se é tudo para ganhar e é tudo o melhor para o Cruzeiro, que sigam falando. Não tem problema. O mais importante é que o equipe, que o Cruzeiro este bem e conseguir os objetivos mais importantes. E vamos estar juntos. Este ano vamos estar juntos até o final. E se Deus quiser, o ano que vem também. Obrigado por tudo.